Estúdio Grace Gross de Sapucaia do Sul Colografia João e Maria de Grace Gross Agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês A noiva do cowboy era você além das outras três Eu enfrentava os batalhões, os alemães e os seus canhões Guardava o meu bodoque, ensaiava o rock para as matinês Agora eu era o rei, era o bedel e era também juiz E pela minha lei a gente era obrigado a ser feliz Pois você era a princesa que eu fiz coroar E era tão linda de se admirar Que andava nua pelo meu país Não, não fuja não Finja que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu peão O seu bicho preferido Vem me dê a mão A gente agora já não tinha medo No tempo da maldade achou que a gente nem tinha nascido Agora era fatal Que o faz de conta terminasse assim Pra lá deste quintal Era uma noite que não tem mais fim Pois você sumou no mundo sem me avisar E agora eu era um louco a perguntar O que é que a vida vai fazer de mim É que a vida vai fazer de mim Obrigado.